No termo do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender por algum tempo a nossa reunião para entendimentos tão suspensos do nosso trabalho. Da ordem do dia, primeira fase da ordem do dia, segunda parte da ordem do dia, primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à prestação do plenário. Vamos ver aqui, então, o projeto de lei nº 4.792, barra 2017, que altera a lei nº 17.384, 17 de janeiro de 2008, que dispõe sob incentivo à inovação tecnológica no Estado. O autor é o deputado Inácio Franco, e a pedido nós vamos avocar o parecer. É para mim, para o deputado Elita Aquino, que vos fala. O relatório, na fundamentação, o projeto de lei em análise, visa modificar a lei nº 17.384, de 2008, que dispõe sob incentivo à inovação tecnológica no Estado, com o intuito de criar previsão de que a pessoa jurídica que apoia o projeto de inovação tecnológica da empresa de base tecnológica ou instituição científica e tecnológica privada possa receber incentivo nos termos do regulamento. Em primeiro turno, em seu exame preliminar, a Comissão de Questões de Justiça entendeu que o incentivo à ciência e tecnologia é tema de competência legislativa concorrente. Portanto, então, o Legislativo tem competência para essa iniciativa. Por sua vez, naquela oportunidade, a Comissão de Desenvolvimento Econômico apontou que os mecanismos existentes no Estado para apoio à inovação, especialmente o Fundo Estadual de Incentivo à Inovação Tecnológica, têm deficiências e que o mecanismo pretendido pelo projeto poderia ser proveitoso. Opinou dessa forma pela sua aprovação. Alertou, porém, que a frágil situação fiscal do Estado poderia representar empecilho, ao menos em primeiro momento, para a concretização do instrumento. Por sua vez, essa Comissão de Desenvolvimento de Fiscalização Financeira Orçamentária, por ocasião do primeiro turno, enfatizou que a matéria não tem repercussões imediatas sobre o orçamento, visto que sua efetivação depende de regulamento a ser expedido oportunamente pelo Poder Executivo, considerando suas possibilidades técnicas e também financeiras, bem como a legislação específica sobre a concessão de benefícios fiscais. argumentou que a simples instituição da modalidade de incentivo, mesmo sem aplicabilidade imediata, já poderia ser benéfica ao suscitar debate entre agente envolvido em inovação de forma a substituir a elaboração de regulamento posterior. Aprovada em plenário, na forma original, reiteramos a análise sobre o projeto apresentado em primeiro turno, considerando as limitações dos mecanismos existentes de apoio à inovação, em especial o FIIT, o instrumento pretendido pelo projeto em análise, poderia se revelar benéfico à assemelhança do que já ocorre, por exemplo, em áreas como da cultura. Sua aprovação, neste momento, não gerará impacto negativo no orçamento. Visto que seus desdobramentos em termos de política pública dependem de regulamento. Essa regulamentação deverá obedecer, entre outras normas, o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, em seu artigo 14, define exigências para concessão de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. Deverá também ser verificada a necessidade de convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, com FAZ, especialmente no caso de benefício relativo ao imposto ao ICMS. E reiteramos ainda que, mesmo que a aplicação do instrumento dependa de regulamento, sua aprovação por si só deverá promover discussões sobre a melhor forma dessa regulamentação, o que favorecerá sua implementação posterior. Assim, não julgamos adequado obstar na tramitação nessa Casa. Pelo apresentado, somo pela aprovação do projeto de lei nº 4.792, barra 2017, em segundo turno, na forma original. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, incerce a discussão. Srs. deputados, que aprovam este parecer, permaneçam como se encontram, aprovados. A seguir, projeto de lei nº 1.478, barra 2020, para primeiro turno, dispõe sobre a incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS sobre a base de cálculos de combustíveis e lubrificantes no Estado e da outras providências. O autor, o deputado Bruno Engberg, em discussão... Ah, não, o relator. O relator é o deputado Ulisses Momes, a quem eu passo a palavra. Presidente, gostaria de solicitar prazo regimental, permissão do parecer? É regimental. Bom, nessa circunstância, eu solicito aos senhores deputados se alguém quer fazer uso da palavra, alguma consideração. É o momento. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, nós... Tem algum requerimento? Não. Vamos. Porta. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. A seguir... Bom, acabou. Encerra o trabalho. Está na hora. 11h30. еще... Está na hora. Tá na hora. tar bless... Pasada. 는데... nena. Obrigado.